Disse-lhe Jesus, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, pois eles herdarão o céu. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa terça-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade. Obrigado, Senhor, pela noite feliz, o som do descanso. Obrigado pela preparação para as minhas atividades diárias. Que Tu envie milhares de ângulos, como Tu tem feito todos os dias, para nos abençoar, nos iluminar, nos proteger e nos ensinar o caminho a seguir. Máximo respeito. Tchau, Amado Amai.